Música Já se previa uma noite dominada pelas mulheres, mas houve uma que se destacou. Beyoncé estava nomeada para 10 Grammys. Conquistou Sérgio. Esta foi uma noite tão incrível para mim e eu gostaria de agradecer aos Grammys. Desculpe, estou nervosa. Eu gostaria de agradecer à minha família por todo o seu apoio, incluindo o meu marido. Eu te amo. É a primeira vez que uma mulher consegue arrecadar tantos prémios numa só edição. Beyoncé fez história, mas nesta noite de rainhas é importante destacar os quatro Grammys de Taylor Swift, entre eles o mais importante, o do melhor álbum do ano. Taylor Swift, Nathan Chapman e Taylor Swift. Featured artistes, Colby Kelley. Producers, Nathan Chapman e Taylor Swift. Esta é a história que vamos contar de novo e de novo. Em 2010, nós conseguimos ganhar o álbum do ano, os Grammys. Obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado. Os prémios para a música country não ficaram por aqui. O grupo Zac Brown Band conquistou o Grammy de Revelação do Ano. Ainda assim, nenhuma das mulheres conquistou o melhor single do ano, que ficou nas mãos dos Kings of the Aon. Já o melhor álbum rock foi para os Green Day. Mas a noite dos Grammys foi também feita de homenagens. Os dois filhos de Michael Jackson, Paris e Prince Michael, receberam um prémio a título posto numa em memória do pai. O segundo tributo foi para as vítimas do sismo no Haiti. A pianista portuguesa Maria João Pires estava nomeada na categoria de melhor importação, a solo, de música clássica, mas não conquistou o prémio. Michael Jackson morreu em junho. Mais de seis meses depois da primeira edição dos Grammys após a morte do cantor, prestou-se a devida homenagem. Durante todas as suas canções, o seu mensagem foi simples. Amém. Nós continuaremos a spreader o seu mensagem e a ajudar o mundo. O pai estava a performar este ano, mas ele não conseguiu performar este ano passado. Obrigado. Nós te amamos, pai. Paris e Prince Michael, os filhos de 11 e 12 anos do músico, receberam o prémio de carreira numa cerimónia baseada no filme Avatar, com imagens de Jackson projetadas em três dimensões. A grande vencedora foi Beyoncé. Ganhou seis Grammys quando estava nomeada para dez. Melhor interpretação feminina na música pop e melhor música de R&B são apenas duas das categorias em que foi agraciada. Outra mulher, menos conhecida entre os portugueses, Taylor Swift, deixou-se surpreender pelos prémios. Obrigada, obrigada, obrigada. Fearless é o disco do ano e o melhor de música country. A festa de Los Angeles não foi só de alegrias. A tragédia no Haiti não passou ao lado do palco. Os Black Eyed Peas ganharam o prémio de melhor álbum pop com The Hand. O cantor Jason Mraz foi reconhecido como o melhor intérprete masculino na música pop. E o Grammy para melhor álbum de rock foi oferecido aos Green Day pelo disco 21st Century Breakdown. Apesar de Maria João Pires não ter ganho o Grammy para que estava nomeada, Portugal recebeu um mimo ao ver premiado o atual maestro da Casa da Música. Paul Lillier, maestro do recém-criado coro da Casa da Música, recebeu o Grammy para Best Small Ensemble, uma pequena lembrança testemunhada ao vivo por mais de 28 pessoas.